Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balov. Hoje eu vou trazer uma super aula de como ganhar dinheiro na internet, em Angola ou em qualquer parte do mundo. Comece já por subscrever o canal, dê um like no vídeo, porque sabe que isso nos incentiva a trazer mais conteúdos top como esse. Sim, vamos acessar o link. Lembrando que o link que eu estou acessando está aqui abaixo na descrição, escrito link. Clique sobre ele e passe pelo nosso encurtador de link. Sim, vamos acessar e ver. Não esqueça de subscrever no canal, dê um like no vídeo para nos incentivar a trazer esse conteúdo top. Sim, e o site hoje que eu vou trazer é onde... Vamos passar pelo encurtador. Aqui, vamos aguardar pelo link. E volto a dizer, só vai ganhar dinheiro na internet quem assistiu o vídeo do princípio ao fim. Não adianta assistir uma parcela do vídeo e fingir que entendeste. Sim, eu quero que você faça passo a passo, como eu vou ensinar aqui. Aguardo pelo link. Vamos aguardar. 15 segundos apenas. Esta é uma super aula. Top. Vai ser um bocadinho longa. Vou já avisar, mas benéfica. Aguardando pelo link. Ok, clicou. O site que eu trago hoje é este. O Adobe Stock. Sim. Tu vais ganhar dinheiro vendendo suas imagens. Já imaginaste isso? E tu podes te perguntar. Eu não sou fotógrafo. Como é que eu vou ganhar dinheiro vendendo imagens? Eu vou te ensinar, inclusive, uma plataforma que te ajuda a criar imagens realistas. Sem você fazer fotografia nenhuma. Sim. Tudo com inteligência artificial. Tu vais aprender aqui hoje. Comente aqui abaixo. Dê um like se você gostou deste vídeo. Este site permite que você venda as tuas imagens. E eu já volto a dizer, não precisa ser fotógrafo para fazer isso. O Adobe Stock é uma biblioteca mundial de imagens. Veja aqui. Todas essas imagens são colocadas aí por artistas, né? Ou por outras pessoas criativas. Tem a opção aqui. Vender. Olha aqui. Expanda a sua carreira com o Adobe Stock. Venda os seus conteúdos à maior comunidade criativa do mundo. É isso mesmo. Tu tens uma imagem. Faz um cadastro na plataforma. E vende. E eu vou te ensinar. Olha. Se você tem dificuldade de fazer fotos. Não é bom fotógrafo. Existe uma plataforma com inteligência artificial. E esse é um bônus para você, né? Com inteligência artificial. Que vai criar imagens ótimas. Relacionadas àquilo que você quer. Vem comigo? Vem. Precisas ter uma conta no Discord. Eu não sei se você conhece ou não conhece. Vais conhecer hoje. Aqui no Discord, tu podes ter vários boots, né? Eu vou mostrar passo a passo. Acessei o Discord. Eu já tenho uma conta criada no Discord. E tudo que você precisa fazer é vir aqui. E criar um servidor. Crie um servidor. Eu já tenho o meu servidor. Está aqui. Servidor MP. Depois o que é que você faz? Vem para aqui. Depois de clicar aqui. Tu vens aqui. E vais procurar por isso. Mid-Journey. Procure. A primeira opção. Clique sobre ele. Já estás dentro da plataforma. Mid-Journey. Vais vir aqui. Neste. Vais vir aqui. Vais procurar o boot. Olha. Mid-Journey boot. Adicionar ao servidor. Ao teu servidor, no caso. Vou selecionar o servidor. MB. E continuar. Eu já fiz esse processo para aula. Não sei muito longa. Já adicionei o Mid-Journey ao meu servidor. Eu vou aqui para o meu servidor. Ok. Voltando. Voltando. Aqui para o meu servidor. Olha algumas imagens que eu já fiz com esse boot. Veja aqui. Veja aqui. E vou te falar como é que é simples criar uma imagem. Lembrando que os comandos são em inglês. Tu podes usar o tradutor. Aqui no tradutor, tu vais digitar algo. Vamos criar uma imagem na prática. Paisagem de mar. Pronto. Copio em inglês. Venho aqui para o Discord. Pronto. Barra. Iman. Está aqui o comando. Pronto. Vou meter o que eu copiei aqui. espaço. Barra. 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 Vamos ver. Ele vai processar e vai gerar uma imagem relacionada ao que eu pedi. Veja aqui. Eu pedi uma paisagem de mar. E é incrível como é que essa plataforma mostra imagens realistas. Eu vou fazer um tutorial passo a passo para todos aqueles que solicitarem aqui criar o servidor, criar bootes. Olha. Ele me apresentou aqui. Veja bem. Veja o que essa plataforma criou para mim. Veja o que essa plataforma criou. Eu pedi uma paisagem de mar. E ele gerou sim. Essa plataforma usa inteligência artificial e pode gerar quase tudo. Eu vou te mostrar outro. Vamos pensar juntos. Criar o que? Um gato com uma bola. Copiar. Vamos aqui. Comando. Gato com uma bola. E ele vai gerar novamente uma imagem para mim. Vamos aguardar. Essa é uma super aula. Atenção. Super aula de como vender as imagens que nem precisas tirar foto. Tem uma plataforma que gera essas imagens para você. Olhando. Está aqui a gerar. 31%. Super aula. Então. Veja aqui. Vê como é realista. Vê como é que é bonito. Como é que essa plataforma gera imagens realistas. A inteligência artificial já é agora. E o que é que você faz? Tu salvas a imagem. Salvas a imagem. Está aqui. Gato. Aqui. Salvas a imagem. E vens para aqui. Para essa plataforma. Vamos voltar para a página inicial. Como é que você faz o teu cadastro para vender as tuas imagens. Já viemos em vender. Então vamos aderir. Aqui podemos criar com a nossa conta Google. Ou inscrever-se. Vamos lá. Conectar ao Google. Vamos iniciar a sessão com esta conta. Laranja web. Agosto. Tá. Vola. Lembrando que essa não é a minha data de nascimento. Continuar. Eu estou a te ensinar a ganhar dinheiro em qualquer parte do mundo. Vendendo imagens. E atenção. Eu trouxe um bônus que tu não precisas ir fotografar as tuas fotos para vender na plataforma. Existe outra plataforma que gera imagens com comandos simples. Está aqui. Estamos ansiosos para ver as suas fotografias. Carregar o meu primeiro recurso. Veja. Veja como é simples. Arrastar e largar o ficheiro. E quando eles aprovarem a tua plataforma, conforme as transferências, os downloads, as visualizações, tu ganhas dinheiro com isso. Já imaginou a possibilidade de ganhar dinheiro vendendo as tuas imagens, né? E criando imagens do zero com apenas alguns comandos. Essa é uma super aula que eu trouxe hoje. E se você gostou e quer a sequência desse tutorial, comente aqui abaixo. Dê um like no vídeo. Nos ajude. Subscreva-se. Porque nós trazemos esses conteúdos para te agregar algum valor. Falou para vocês. Milton Balor.